Fala galera, estou de volta com mais um vídeo, trazendo aí Warface, uma beta aqui né galera, vou estar trazendo para vocês, e fica com o gameplay aí, vou testar essa beta aqui top, fica aí com o gameplay E se vocês quiserem baixar, vou estar deixando aí na descrição do vídeo a beta, acabei de baixar pela mediafire, coisa simples, então vamos para o gameplay aí O jogo está um pouco mal otimizado, o jogo é uma beta, então não está dando para jogar aqui Se o jogo estiver meio travando aí pessoal, é porque o jogo não está bem otimizado Mas é um jogaço, um jogaço, gostei, curti muito Só faltou ter uma configuração para colocar os controles, gamepad Mas não tem, vamos na mão mesmo No caso, na mão No caso, no touch né Vamos lá Vamos lá Nossa, está muito mal otimizado Vamos lá Vamos lá. 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 Você é louco. Vamos lá. 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 É isso ai galera É isso ai galera, o jogo ta ai né Beta né Claro que não vai ta Lá essas coisas Pra jogar mas também Da pra brincar Se vocês quiserem ta baixando ai Vou ta deixando O link né O link da beta Na minha pk É o bebê ai na descrição do vídeo Valeu, então fui rapaziada Até o próximo vídeo ai